Hoje nós vamos falar sobre uma doença, né, muito importante, depressão. Nós vamos falar com a nossa querida amiga, psicóloga, Nea Tauil. É um prazer revê-la aqui no programa Horizontes, né, já estava um tempão sem retornar, mas hoje ela está aqui conosco, tá? Então, a Nea é psicóloga, psicoterapeuta, especialista em psicologia clínica, psicoterapia dinâmica, psicoterapia de técnicas integradas. Há mais de 20 anos trabalha com atendimento psicológico à adolescência, adulto, adulto maduro e casal. É presidente do movimento social família EU, educando para o amor próprio. É outro tema que a Nea domina, inclusive ela é criadora, né, desse, deixa eu ver, desse autoestima, né? Não, amor próprio. Inclusive tem um dia, né, desculpa, tá? Eu perdi aqui o que eu estava passando e me perdi no que eu queria falar, tá? A Nea é criadora, né, vou enfatizar, né? É criadora desse movimento, né, inclusive tem um dia, né, um dia municipal, tá? Que é, como ela é presidente do movimento social, movimento social família EU, educando para o amor próprio, tá aí, né, tava rolando aqui e eu perdi, e daí fiquei, quero pedir desculpas, tá? Então isso é muito importante. Outro dia, ela já veio com este tema aqui, mas outro dia vai retornar. Mas hoje nós vamos falar sobre depressão, né, com o título da nossa live, Podemos Prevenir Depressão? Com a Nea Tawil. Querida, muito boa tarde, mais uma vez é um prazer, né, que tu estejas aqui no meu programa, já te passo a palavra, fazendo uma pergunta. O que é depressão? Boa tarde a todas e todos. Mais uma vez, muito obrigada, Leia. Fiquei muito feliz, né, com o convite para estar aqui no programa Horizonte, né, e adoro esse programa, e para falar um pouco, né, como podemos prevenir depressão. E como você falou, né, do movimento social família EU, nós conquistamos, né, a lei municipal e também a estadual. Nós temos, né, comemoramos no estado do Rio Grande do Sul o dia estadual também do amor próprio. E é? Qual é o dia de fevereiro, né? É 28 de fevereiro, é. 28 de fevereiro, é. E estamos, né, lá em Brasília encaminhando para a gente conseguir aí o dia nacional do amor próprio. Olha só que maravilha! Esse sentimento maravilhoso, né, Leia? E importantíssimo, que vocês vão ver aqui agora, até a relação do amor próprio com a depressão, né? Exatamente. Então, Leia, hoje eu vou dividir minha fala em dois momentos, tá? No primeiro momento, eu vou falar resumidamente o que é depressão, possíveis fatores de risco, a diferença, né, entre depressão e tristeza, os tipos de depressão e tratamento. Como é muito extenso, né, um assunto muito extenso, eu vou dividir, tá, em dois momentos, e aí vou abrir para as perguntas. No segundo momento, eu vou falar sobre o que podemos fazer para prevenir a depressão. e aí também abrimos para as perguntas, tá bom? Ok, perfeito. Então, a pergunta que você me fez, né, o que é depressão? Depressão é um transtorno mental comum e sério, né, que interfere na vida diária das pessoas, na capacidade de trabalhar, dormir, estudar, comer e aproveitar a vida. Então, assim, ó, existem, né, alguns fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão. São vários, tá? Eu vou citar aqui alguns, como o histórico familiar, transtornos psiquiátricos correlatos, estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais, excesso de peso, sedentarismo e dieta desregrada, vícios, cigarro, álcool e drogas ilícitas, uso excessivo de internet e redes sociais, traumas físicos e psicológicos, problemas cardíacos, separação conjugal, e assim vai. Veja que são vários, né, vários tipos, e cada caso é um caso. E nós temos também os tipos de depressão, né, aqueles, eles são os fatores de riscos, e nós temos também vários tipos de depressão. E também são chamadas de desordens afetivas. Então, eu vou citar aqui alguns tipos, né, para que vocês vejam que a variedade é grande no tipo de depressão. Então, nós temos aí a depressão maior, né, dos principais tipos de depressão, esse é o mais comum entre eles. A pessoa, ela possui humor depressivo e apresenta tristeza profunda. Desânimo, mudanças no sono, inoapetite, são outros sintomas também dessa condição, né. Além disso, o indivíduo precisa apresentar um quadro por, no mínimo, duas semanas para se considerar esse tipo de depressão. Aí temos um outro tipo, que é a distimia. É um transtorno depressivo persistente. Então, trata-se de um transtorno mais leve, porém, ele é mais longo. A pessoa, né, ela lida com o mau humor e o desânimo que deve estar presente rotineiramente por pelo menos dois anos. Então, por apresentar sintomas menos agressivos, é mais difícil de identificar esse tipo de depressão. Tem as depressões sazonais, né, o transtorno afetivo sazonal. Esse tipo de depressão, ele é mais comum em países, né, de clima temperado, como Canadá, Dinamarca. Trata-se de um transtorno que ocorre principalmente no inverno, quando há menor período de luz solar. Então, a falta de exposição ao sol torna as pessoas mais deprimidas. Aí temos também a depressão psicótica. Além dos efeitos depressivos, né, a pessoa precisa conviver com os episódios de delírio e alucinação decorrente dessa condição. Por conta disso, pode ser considerada o tipo de depressão mais grave. Aí temos também a depressão situacional. Né, dos vários tipos de depressão, esse é aquele mais circunstancial. Isso ocorre, pois depende de eventos específicos, né, como, por exemplo, a morte de um amigo querido, as enchentes, né, que aconteceu aqui, né, no nosso Rio Grande do Sul. Então, é normal ficar, né, triste nessas situações. Porém, a doença aparece quando os sintomas extrapolam o normal e começam a se perpetuar. Então, também temos a depressão pós-parto, né, as depressões ditas das mulheres, né. As mulheres com depressão pós-parto, elas apresentam um quadro grave de tristeza profunda, ansiedade e exaustão. Então, isso dificulta a criação de laços com os filhos. Além de dificultar a realização de tarefas diárias, né, para cuidar dos bebês e de si mesmos. Temos a depressão atípica. O nome, né, dá o indicativo de que algo parece fora do lugar. Essa depressão, ela possui algo inusitado. Mesmo nesse estado, né, algum evento pode melhorar o humor da pessoa. É temporário, mas exige uma breve melhora. Além disso, pode intensificar alguns sintomas, como aumentar o apetite ou dormir demais. Temos aí também as depressões das doenças de ansiedade. Sintomas de ansiedade, eles ocorrem muitas depressões. Bem como pessoas com doença de ansiedade são mais propensas, em certas épocas, a ter episódios de depressão. Então, vejam, são vários, né, são vários tipos, né, de depressão. Mas, infelizmente, nós podemos, né, apesar de vivemos no mundo, né, da inflamação, boa parte das pessoas ainda confundem tristeza com depressão. Mas essa confusão, né, ela pode ser perigosa, já que a depressão, ela aumenta em 80%, gente, a mortalidade por causas somáticas, né, doenças cardíacas, diabetes, hipertensão, AVC, obesidade e etc. Então, além, é claro, né, de ser considerada como a principal causa de suicídio. Então, é importante ressaltar que tristeza não é depressão. Por isso, é fundamental aprender a diferenciar, né, uma da outra, para que a depressão deixe de ser ignorada, né, pelo portador e por parte da família, né, podendo ser prevenida e tratada. Então, dessa forma, uma melhor compreensão sobre a diferença, né, entre, a diferença entre a emoção tristeza e a doença depressão pode ajudar a reduzir o estigma, né, associado ao estado depressivo, além de levar mais pessoas a procurar ajuda. Então, para acabar com qualquer dúvida, né, e levar a depressão a sério, o quanto ela merece, né, eu vou falar sobre as principais diferenças entre depressão e tristeza. A depressão, aliás, a tristeza, é um sentimento normal. Ela faz parte da vida psicológica de todos nós, né, assim como o medo, a raiva, a alegria e outros sentimentos, né, que apareceu, e nós vimos aí, esse filme aí, né, o Divertida Mente. Ele mostrou muito, né, quanto todas essas emoções são importantes na nossa vida. E a tristeza, ela surge, né, em resposta a alguma lembrança, né, que tem um significado importante ou algum evento ruim, né, por exemplo, a perda de um amigo, um reverso financeiro, etc. Então, quando a pessoa está triste, em geral, ela consegue seguir, né, com o seu trabalho, relacionamentos afetivos e compromissos sociais. Ela consegue reagir, né, encontra motivação para superar as dificuldades, né, isto é, ela mantém a esperança. Ela pode passar por momentos difíceis, mas não perde a capacidade de sentir prazer e aproveitar as coisas boas da vida. No caso da depressão, a tristeza e o desprazer podem oscilar, mas, em geral, eles são mais persistentes ao longo do tempo. E os problemas normais do cotidiano, eles tomam proporções exageradas. A pessoa pode perder a capacidade de reação, perder a esperança, né, em reverter seu quadro de marasmo, desânimo e tristeza. Então, veja que, diante disso, a pessoa, né, deprimida, ela tende a se isolar, ao contrário de uma pessoa triste que busca ajuda, né, e companhia de amigos. Por vezes, pode não haver tristeza, né, mas sim uma incapacidade de sentir prazer, né, na depressão. Mesmo nas atividades que antes eram prazerosas. Então, a depressão, quase invariavelmente, né, ela causa prejuízo em uma ou mais espera, né, do funcionamento do indivíduo. Como falei anteriormente, né, trabalho, estudo. A pessoa, ela tende a ficar mais irritada e impaciente do que o normal, o que prejudica os relacionamentos, né, de um modo geral. O familiar, o afetivo, o social. Surgem também os sintomas físicos, né, pois ao contrário, né, gente, do que muitas pessoas pensam, a depressão não é uma doença de sintomas estritamente psicológicos. mas sim uma das doenças emocionais que mais ataca o corpo. Isso é muito importante, né, a gente saber, porque muitas pessoas não reconhecem que estão deprimidas por não associarem o transtorno depressivo, né, aos sintomas físicos, como cansaço, alterações no apetite, dificuldade extrema de concentração, excessivas horas de sono ou insônia, dores difusas pelo corpo, distúrbios, né, gastrointestinais, fadiga, tacardia, dores na coluna, dificuldade de respirar, sensação de opressão no peito, perda ou diminuição do desejo sexual, imunidade baixa, e entre outros. Então, por isso, saber identificar, né, um estado depressivo faz com que a pessoa encargue o problema como uma doença, né, que merece a devida atenção. E pode buscar ajuda, né, de um profissional qualificado, ao invés de atribuir os seus sintomas, né, como uma reação a fatos ruins da vida ou como uma coisa passageira, sem importância e até mesmo sem solução. Então, como vimos, né, gente, a depressão não é tristeza e precisa, sim, de tratamento, pois ela é prejudicial ao indivíduo, né, e aos seus próximos. Como vimos, quando a pessoa percebe que está deprimida, ela precisa buscar por ajuda profissional qualificada para iniciar o tratamento. E o que é esse tratamento, né? O tratamento da depressão, ele é feito com auxílio médico, né, por meio de medicamentos e com auxílio, né, de psicólogas, psicólogos para acompanhamento psicoterápico. Então, conforme cada caso, né, gente, cada caso é um caso, porque há casos de depressão que não há necessidade de tratamento medicamentosos. Outros casos, somente a psicoterapia já é o bastante. E também há outros casos em que nem o tratamento tradicional resolve, né, não surte efeito, como as depressões graves, né, não surte efeito, a gente chama, inclusive, de depressão refratária, chamada de resistente. Então, que é caracterizada por sintomas crônicos, né, de longo prazo. aí usa-se outros tipos de tratamento, como a neuromodulação e terapia eletroconvulsiva. Infelizmente, ainda existem muitos preconceitos, gente, sobre as doenças mentais e sobre o papel, né, da psicóloga, do psicólogo. Talvez isso seja o motivo pelo qual milhões de pessoas em todo o mundo tomam antidepressivos, seguindo receitas, né, de seus médicos, mas a maioria desconhece o fato de que os antidepressivos sem psicoterapia não têm efeito. Estudos recentes, né, vêm mostrando que os antidepressivos, eles restauram a capacidade de determinadas áreas do cérebro, a fim de contornar rotas neurais, cuja funcionalidade esteja, de alguma forma, comprometida. Mas essa mudança só trará benefício, né, se acompanhada de uma mudança no comportamento da pessoa. Mudança essa obtida é com o auxílio da psicoterapia. Inclusive, né, o neurocientista Ion Kassin, né, da Universidade Helsing, na Finlândia, ele alerta quando ele diz, olha o que ele diz, simplesmente tomar antidepressivos não é o bastante. Nós precisamos também mostrar ao cérebro quais as conexões desejadas. E também temos aqui, né, o Augusto Cury, o nosso psiquiatra Augusto Cury, que ele diz também, né, ele compartilha dessa mesma pesquisa dizendo que antidepressivos, eles tratam a dor da depressão, mas não curam o sentimento de culpa e nem tratam a angústia da sumidão. Então, isso significa que se o ambiente, né, e a situação da pessoa permanecer inalterados, a droga não tem a capacidade de induzir mudança no cérebro. Os antidepressivos não são por si só uma cura, né, uma cura por si só, porque o seu papel é restaurar a plasticidade do cérebro. Mas para que os resultados duradouros sejam realmente alcançados, é preciso que ache a mudança no comportamento da pessoa. Pois a depressão é acima de tudo, né, gente, uma dor humana que precisa ser escutada. e isso só é possível com a presença do outro, né, psicóloga, psicanalista, que possibilitará o processo terapêutico, que, por sua vez, ajudará a pessoa, né, a rever as condições do ambiente, né, onde ela cresceu, repensar os modelos parentais e como exerciam suas funções, a forma como foi educado, as crenças negativas, né, em que acreditou, dissolver as culpas, resgatar o amor próprio e seus elementos, né, como autoestima, autorrespeito, autoconfiança, autoaceitação, rever, né, e dar-se conta das emoções e dos sentimentos que foram negados, rejeitados, rejeitados, enfim, na psicoterapia ele vai elaborar as experiências traumáticas, né, e reorganizar o mundo interno. Então, é por isso, né, que é é algo que não pode ser alcançado pelos antidepressivos, mas sim através da psicoterapia. Então, Lé, agora nós podemos abrir para as perguntas nessa primeira parte. Está me ouvindo, Lé? Ah, sim, meu microfone estava fechado. Então, vamos partir pelas perguntas, já tenho aqui algumas perguntas, e audiência, muito obrigada pela audiência, vamos lá, quero mostrar aqui, temos a Mery. Mery, querida, audiência internacional, olha aí, a Mery está lá no Canadá. Muito obrigada, a Linda Medeiros, né, muito linda, conhecida de você, aqui nós temos a Catherine, aqui da Manaú, ela diz, boa tarde, um prazer, uma alegria ouvir a Nery. É isso aí. Obrigada. Aí ela pergunta assim, eu gostaria de saber se a procrastinação pode ser algo ligado à depressão. É, não podemos pensar que ela pode ser um sintoma, né, da depressão, né, teria que investigar, né, mas ela, ela pode ser considerada, né, porque você fica ali, né, procrastinando, né, e o que que está por trás dessa procrastinação? Exatamente. É como a gente vê muito esse tipo de sintoma na depressão, tipo, de estímica, de estimia, mas tem que se investigar, porque eu falei que a da casa é um caso, mas sim, pode ser, né? Aqui a Linda diz assim, na sua visão, houve diminuição com relação ao preconceito sobre os transtornos mentais e busca pela saúde mental? Eita, boa pergunta, né? Muito boa. É, inclusive, assim, tem até uma estatística, né, até anotei aqui, você veja, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil, ele é considerado o país mais ansioso do mundo, né, e o quinto país mais depressivo do mundo. Olha só. com todo o nosso sol, mar, carnaval, futebol. Futebol. Sim, senhora. O quinto. Então, assim, e ela, inclusive, a Organização Mundial da Saúde diz que a depressão, né, é o mal dos séculos. Olha só. Então, Linda, tem uma estatística, né, também aqui interessante para a gente pensar sobre essa questão do preconceito, né? É uma estatística do Ministério da Previdência Social, que ele mostrou, né, que em 2023 foram concedidos 288 mil benefícios por incapacidade devido a transtornamentais e comportamentais. Quer dizer, em relação a 2022, teve um aumento de 38%. Parece que, parece que em 2022 foi 209 mil pedidos, né, de afastamento por incapacidade relacionado aos transtornos mentais. O que a gente pode pensar disso, né? Podemos pensar que a partir da pandemia houve sim uma diminuição, né, porque aumentou muito, né, o assunto sobre, né, a saúde mental, tem falado muito mais. E o que eu penso, né, diante dessa pesquisa? Que diminuiu sim, porque se está dando esse tipo de afastamento é porque as pessoas estão procurando ajuda, né? Sim, isso é muito bom. Né? E se elas estão procurando ajuda, né, porque elas estão, né, desconstruindo o preconceito, né, em torno dos transtornos mentais, né? E isso é muito positivo, ao invés do quê? De aumentar o suicídio, né? A pessoa não vai buscar ajuda e o suicídio vai lá em cima, né? Porque chega no ponto que a pessoa não der saída. Então, diante dessa pesquisa aqui, eu acho que sim, que está diminuindo, mas tem que trabalhar muito, né? É muito para continuar desmistificando, né? Esse preconceito, essa falta de informação com relação às doenças mentais, né? Porque elas existem e tem solução, né? Tem recurso. Então, a gente tem que correr atrás dos recursos. Então, Linda, eu acho que sim, que a notícia é que está diminuindo, né? E trazer pessoas profissionais como você para esclarecer, tanto na rádio, na televisão, nas redes sociais, isso é importantíssimo, porque a pessoa precisa saber quais os sintomas, que características são, porque ao mesmo tempo ela está ouvindo e ela está, né? Descobrindo que ela tem isso, que ela tem aquilo, ela se identifica. E com isso, né, ela procura ajuda mais cedo, porque senão ela pode ficar em depressão, o quê? Quanto tempo? Dois anos? Três anos? O resto da vida? Isso? Sim, exatamente. Aí vai, né? Ou vai agravando ou ela mesmo dá um cabo na vida dela, né? Não é à toa que você está vendo aí o crescimento do suicídio, né, gente? E é assustador, porque assim, como você disse, eu tenho mais de 20 anos de experiência e é impressionante ver um índice suicídio entre crianças de 8 a 12 anos. Isso é uma aberração, né? Então, nós precisamos, sim, desses espaços, né, que você, inclusive, oferece para a gente, né, Eléia, poder estar falando, né, porque a informação salva a vida. Não é verdade? Então, assim, como você disse, a pessoa pode se identificar e ela vê que tem saída, que tem solução, né? Não precisa me matar, não precisa... É tanta dor, porque ninguém quer suicidar, mas a dor é tão grande que o suicídio, às vezes, ela acha que é a solução. E não, né? Exatamente. Exatamente. Nós temos que estar aqui, né, ocupando esses espaços para poder falar, né, da informação. Então, daí a pessoa se identifica, né, quando vê você falar, procura ajuda e começa o tratamento. Quanto tempo para ela melhorar? Isso leva meses? Isso leva anos? Então, tudo é de... Cada caso é um caso, né? Porque nós temos depressão leve, nós temos depressão severa, temos depressão grave, né? Então, não dá para falar para você, depende muito da pessoa, você entendeu, do caso. Tem que ter um diagnóstico aí, né, para poder dizer, entendeu? Não tem como precisar. Ah, e tanto tempo já resolveu a questão? Não. Cada caso é um caso, é muito subjetivo, né? Porque você viu, são vários tipos, né, de depressão, são formas de tratamento, tem tratamento que não surte efeito, quer dizer, então, não dá para prever. É verdade, porque o médico, né, vai estar... A psicoterapia vai estar trabalhando, né, psicoterapeuta com a pessoa e ela está tomando algum remédio, mas daí passa um tempo e o médico vê que aquele remédio não está legal, né? Daí vai mudar o remédio. Daí começa tudo de novo, né? Porque o remédio precisa de um tempo, né, no cérebro, né, para começar a agir, vamos dizer assim. Normalmente, duas semanas, né? Quando você começa a tomar antidepressivo, duas semanas. Não estou dizendo besteira, é assim mesmo? Isso aí, é isso aí. Não, não estou dizendo besteira. Só que tem aquilo que eu te falei, né? Cada caso é um caso, tem casos que nem entra com tratamento medicamentoso, né? É isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes as pessoas chegam no consultório tomando medicação desnecessariamente. E a gente mesmo ajuda a pessoa a desmamar do antidepressivo e vamos seguir só com a psicoterapia. Você entendeu? Tem outros casos que não, que a gente tem que entrar, né, com tratamento medicamentoso e fazer o trabalho com o comitante. Como eu te disse ali, agora, só o antidepressivo não vai surtir esse efeito duradouro, né? Porque você viu o que eu disse ali, né? O remédio não cura, né? As questões, né? Outras questões psíquicas, né? E tem a depressão profunda é a mais grave, naturalmente, né? E porque já vem há muito tempo, né? Ela é depressão profunda porque já entrou nessa definição ou ela teve uma depressão, né? Ligada a uma ansiedade, depois foi aumentando, aumentando, dependendo também do tipo de vida da pessoa, que a pessoa sofreu, né? É, é, entendeu? É isso que eu te falei, cada história é uma história, cada caso é um caso, você entendeu? Não dá pra gente fechar nada e nem generalizar, né? Como é que eu cheguei àquele ponto? É que nem você falar assim, como é que uma pessoa chegou ao suicídio, né? Como é que uma pessoa chegou ao ponto de tirar a própria vida? Você já imaginou o que ela veio passando? É, é verdade. Porque pra tirar a própria vida, né? É uma coisa bem danadinha. E muitos não vão buscar ajuda porque tem o preconceito, não é verdade? Ou não identificar, ou desconhecer, tá vendo? São vários fatores, né? Por isso que é importante falar, falar cada vez mais sobre isso, saúde mental, doença mental, né? Porque aquilo que eu te falei, o movimento Família Eu, ele tem esse propósito. Por que Família Eu, né? Eu sempre falo isso. Família Eu porque nós não somos só corpo. Concorda comigo? Não adianta só ter uma visão do corpo. Eu só, só isso aqui, não. Como só a vida é trabalho, só a vida é dinheiro, não. São vários, eu, são várias partes de nós, né? Que nós temos que cuidar. A parte mental, a parte emocional, a parte sexual, né? Quantas crianças não sabem nem como lidar com a própria sexualidade, sofrem abuso por desconhecimento, porque não se fala em casa sobre sexualidade. Não se fala em casa sobre emocional. o que que é raiva, o que que é medo, o que que é tristeza, né? O avô tira o celular da criança, ele vai lá e mata o avô. Olha a situação que tá. Né? Porque a própria rede social hoje tá gerando depressão. É verdade. Entendeu? Então, cada caso é um caso. A gente vai ter que, né? Muita violência. A Mery aqui agradece, né, a tua explicação anterior. A Vera Lúcia pergunta... Obrigada. A Verinha. A Verinha. Né? A ansiedade pode ser genética? É, sim, né? Não dá pra desconsiderar, né? Aquilo que eu te falei, se a gente for olhar pra tudo, né? Teria que fazer uma avaliação, né? A ansiedade pode ser aprendida, né? Ou até mesmo... Imagina você, uma mãe ansiosa, qual o histórico dessa mãe, né? Na gestação, né? Como nós temos aí mãe, por exemplo, usando crack, né? Como é que vai vir esse neném ali, você entendeu? Eu tenho uma amiga que ela trabalha na prefeitura e crianças com abstinência de crack, bebê. Tudo desesperado, querendo crack. E aí, né? Então, a ansiedade, ela é algo que está presente aí em muitas, né? Em muitas situações e muitas doenças, né? Então, ela pode ser assim também. Como a depressão, né? A depressão também pode ser... Quer dizer, tudo tem que ser investigado, né? É o histórico pra saber esse tipo de transtorno. Os tipos de transtorno de ansiedade, que são vários também, né? A Vera faz outra pergunta, tá? Que é relativa, né? Ao que ela perguntou antes. A ansiedade pode ser confundida com outras doenças mentais? Aí, depende de quem vai estar fazendo o diagnóstico, né? Os sintomas, o que está aparecendo, né? Porque nós temos, por exemplo, aí a depressão ansiosa, né? Ao mesmo tempo que você está deprimida, você está tendo também ansiedade, e assim vai, né? Como a ansiedade está presente em outras síndromes, né? Como a doença ocupacional, por exemplo, a síndrome de burnout, né? Então, quer dizer, são várias outras, né? Doenças que a gente pode encontrar na ansiedade, como é o caso também do, por exemplo, que hoje se fala muito em déficit de atenção, né? Hiperatividade. Então, tem que fazer um diagnóstico bem feito, porque pode ser confundido, né? O déficit de atenção da criança, por exemplo, ou do adulto, com transição de ansiedade, que a pessoa está com dificuldade de concentração, né? O importante é procurar ajuda, né? Claro, porque tem que ter um diagnóstico, né? Mas tem que fazer uma investigação profunda para a gente poder dizer, não, isso é transtorno de ansiedade, não, isso é sintoma de depressão, para a gente poder diagnosticar, porque sem diagnóstico, mas não vou fazer. E muitas vezes, sim, até o profissional, né? Tem que fazer várias investigações para realmente bater o maquiago, né? Não, isso aqui é depressão, né? Isso aqui é um transtorno de ansiedade, isso aqui é um déficit de atenção, hiperatividade, e assim vai. Por isso que buscar ajuda é importante, né? Claro. Até pode ser a tristeza da depressão, né? Adriana Peter. Boa tarde, né? Adriana! Boa tarde. Te ouvindo atentamente, desde o primeiro minuto, no filme, divertidamente, questionei com amigos a alegria e a ansiedade. Para mim, a alegria parecia a razão. E a ansiedade, se poderia dizer que o medo sempre anda junto? É, na verdade, o medo, né? O medo é uma emoção saudável, né? Nós precisamos do medo para nos proteger. Imagina, duas horas da manhã, eu resolvi ir lá para o centro, né? O centro histórico ficar zanzando ali. O que que vai acontecer? Eu estou colocando a minha vida em risco, né? Como eu não tenho medo de ir lá, né? Duas da manhã, ficar ali andando sozinha no centro? Não. Então, o medo me protege. Não é verdade? Ele tem essa faceta. Mas acontece que a ansiedade, o medo que ficou doente. A ansiedade é um medo grandão, né? Que ele vira fobias, aí o medo também vira doença. Nós chamamos de ansiedade. Por isso que a gente tem que, né? Trabalhar também nossas emoções para não deixar, né? O exagero. Aquilo que eu falo, não existe zero ansiedade. Tanto que no filme, né, Adriana, a alegria, todos eles, as emoções se abraçaram, inclusive a ansiedade. Porque não existe ansiedade zero. Mas onde é que está a questão da doença? É quando a ansiedade vai para 100%. Por isso que nós temos que trabalhar, né? Nosso emocional, mental, para que a gente não deixe o quê, né? O excesso, né? Nos prejudicar. O excesso de medo, por exemplo. Porque o medo, ele tem o limite de nos proteger. Mas se passar daquele limite, ele vira doença. O que são as fobias, né? É o medo exagerado de alguma coisa. Porque o medo virou doença. Aí também a gente tem que analisar cada caso. Ela continua... Esse filme é muito interessante. É, é verdade. Ainda está em cartaz, eu acho. Adriana continua aqui, ó. Eu não me adaptei com dois medicamentos para a ansiedade. Nunca quis e sempre fui resistente com isso. Apenas tirou minha vontade total de comer doce. E deu risada. Bom, por um lado é bom, né? Não engorda comendo doce. Então, mas ali depois, na prevenção, eu vou mostrar, né? Quando a gente for falar da... Como podemos prevenir, né? Ali eu vou dar bastante dicas, né? De como a gente pode, né? Até trabalhar também essa questão da ansiedade, da depressão, prevenir sem chegar nesse ponto, né? Mais grave da situação para ter que entrar com tratamento de medicamento uso. Olha só, aqui a Verinha traz outro assunto para as pessoas que estão vendo, né? A situação, familiares, né? Quando a pessoa se fecha e não consegue... e não se consegue a aproximação, né? Os familiares não conseguem enxergar nela para uma conversa ou uma escuta. O que tu orienta para auxiliar-nos? É complicado, né? Se a pessoa não quer, né? Eu acho que assim, ela teve uma mudança radical no comportamento, né? Veja, é a situação, né? Ou era uma criança que agora saiu da pré-adolescente ou virou adolescente, né? Qual é o perfil? Qual a idade, né? É um idoso? Então, você vê que são várias situações para a gente poder entender o que está se passando com essa pessoa. Por exemplo, muita criança, né? Às vezes, está sofrendo abuso sexual e tem uma mudança radical de comportamento e nós temos que investigar, né? Porque muitas vezes ela se tranca dentro daquele conflito ali, não sabe o que fazer e está ali. Então, quer dizer, o que está acontecendo? Nós teremos que ter um contexto para a gente poder tentar ver o que faz, né? Se for muito difícil acesso a essa pessoa, se houve uma mudança radical, né? Tem que buscar ajuda profissional se não conseguir ou tentar dialogar. Então, você veja que cada caso é um caso, né? Por que essa pessoa se fechou? Ela já era assim? Não teve uma mudança de comportamento? Ou, né, já está se desenvolvendo mais introspectiva? São várias situações, velhinhas, que não dá para a gente... É o que eu sempre falo, né? Tem toda uma história por trás, né? Desde o nascimento até chegar na pré-adolescência, na adolescência, depois na idade adulta. Eu sempre falo que a gente tem que investigar a história da nossa infância, né? Da nossa adolescência, porque isso vai afetar a nossa vida adulta. Não adianta negar. Nós temos várias, né? Várias obras aí feitas em torno desse assunto. A Alice Miller foi uma psicóloga e trabalhou muito. Ela tem livros maravilhosos, né? Falando sobre esse assunto, o quanto a infância afeta a vida adulta. Porque nós achamos que a criança morreu, acabou, não tem mais infância, fomos embora, crescemos, está tudo resolvido. Não, né? Não, porque nós temos memória. Enquanto se tem memória, a memória infantil está aqui. Como muitos chamam da criança interior, né? Ela está dentro de nós. Como? As memórias infantis. A não ser que eu tenha Alzheimer. Se eu tiver Alzheimer, acabou. Não tem mais memória. Mas enquanto se tem memória, nós temos que trabalhar no nosso passado infantil. Porque tem uma história, né? A própria depressão. Eu não sei o que aconteceu lá. Eu não sei que tipo de abuso eu sofri. Será que foi violência física? Tem muita gente que apaga. Outros que lembram, mas não, imagina. Foi uma infância maravilhosa. Papai e mamãe foram fofos. Mas não é sempre assim, né, gente? Porque são seres humanos, né? Nós vemos de uma cultura que a violência física, a violência psicológica, ela é gritante, né? Essa coisa do diálogo, do amor, do respeito pelo outro, né? Tanto que a educação para o amor próprio, que a minha proposta é essa, né? É mudar essa educação caduca que a gente recebe. Isso gera trauma, né? Você sofrer violência física. Imagina surras e mais surras. Só sofrer violência psicológica, né? Críticas, xingamentos, né? Humilhações. Isso é muito comum, né? Na nossa educação. Então, tudo isso, né, também é causador de depressão. Também em criança. Criança, adolescente também tem depressão. É um tipo de depressão. Não só em adultos, né, gente? Não é à toa que crianças de 8 a 12 anos estão suicidando. Estão suicidando por quê? Tem um processo aí que vem vindo, né? Que história? Qual é a história dessa criança? Para chegar a esse ponto, né, Leia? Sim. A Rosana Lima pergunta assim, ó. Néa, podes falar um pouco da raiva? É um sentimento? É um sentimento? Boa pergunta, Rosana. Na realidade, a raiva é uma emoção, né? E é uma emoção, inclusive, que eu já atendi vários casos que a pessoa ficou deprimida porque ela reprimia a raiva. Olha só. Ela não conseguia trabalhar a raiva e aquilo foi ficando, foi ficando, foi ficando. A raiva virou contra ela mesma. E ela entrou num quadro de depressão. E aí fomos trabalhando, trabalhando para ela poder identificar. Porque até isso, né, gente? As emoções também viram contra a gente. O próprio medo, a raiva, a tristeza. A tristeza, você veja, ela sai, né? Ela deixa, né? A tristeza adoece também para virar depressão. Percebe? Porque a tristeza não é uma doença. A raiva não é uma doença, mas passa a ser uma doença quando o quê? O exagero é 100%, não sei lidar com aquela emoção, ou ela está trancada dentro de mim e eu não consigo trabalhar porque as emoções reprimidas também geram doença, né? Então, a raiva é uma emoção, sim, que inclusive pode gerar depressão. Já tive vários casos que a pessoa identifica, começa a lidar melhor com a raiva e acabou a depressão. E veja, não precisa nem tomar medicamento quando é esse tipo de depressão, por exemplo. Mas tudo isso tem que ser trabalhado, identificado, para a gente poder ver que tipo de tratamento vai seguir. Você veja que sério, né, Eléia? Essas coisas, as emoções, né? Dentro de nós. E está dentro de nós. Então, não dá para a gente olhar só para o lado de fora. Vamos só fixar no lado do ter. Tá, mas e o lado do ser? Abandona? Ah, temos que ter uma profissão, né? Temos que ter dinheiro, temos que ter casa, temos que ter... Tá, mas e ser? Nós não temos que ser. É ser e ter, né? Integrado, né? Porque senão fica pela metade. Exatamente. Família é eu, né, Eléia? Por inteiro. Cuidado da família é eu por inteiro. Pessoas com depressão, né, têm uma expectativa de vida menor? Elas acabam... Por exemplo, nunca se tratou, né? Nunca teve nenhum apoio. Elas diminuem o tempo de vida? Acabam morrendo antes do que poderiam... Olha, eu acredito que sim, sabe por quê? Porque, como eu falei, né, no início, a depressão é uma doença emocional que ela ataca o corpo. Sim. Imagina, ela baixa o sistema imunológico. E aí eu fico vulnerável? E aí eu começo o quê? Adoecer fisicamente? Percebe? Então, por que que a depressão mata? Justamente por isso. Porque ela adoece o corpo e aí, como é que nós vamos fazer? Você fica de médico em médico em médico, não trata a depressão e tá aí. Toma remédio, não resolve. Aí sai do... É o coração, daqui a pouco é a pressão alta, daqui a pouco é a coluna, daqui a pouco... E fica... O sintoma fica andando. Porque você tá tomando remédio pra calar teu corpo. E o teu corpo tá gritando. Né? O corpo não é corrupto. Eu acho que aqui nesse planeta a única coisa que não é corrupto é o corpo. Porque ele realmente faz você adoecer. Você pode ver que até a nossa alma psique, ela vai dando uma jogada, sabe? Hoje não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? Aí ela chega numa hora que ela não aguenta mais. Olha, essa pessoa não vai buscar ajuda, ela não vai buscar autoconhecimento. Ela não vai buscar saber nada da vida dela emocional, infantil. Eu tô jogando pra você, corpo. Te vira. E o corpo fala pra ela, olha, eu não sou corrupto, você sabe, né? Chegou aqui, vou levar pra... Ah, ela vai dar uma doença muito grave, ela foi escrito muito. E quantas pessoas acordam pra vida, né? Pra outro, entende que não tem só corpo, depois de uma doença grave. É uma doença super grávida, aí eles se despertam, né? É verdade. Não tem isso? Não escuta falar muito disso? É? A gente ouve? Aqui, a Vera Lúcia volta pra te dar dados daquela pessoa. Uma pessoa idosa é mulher, 80 anos. Perdeu há três anos uma das filhas e recentemente precisou sair da sua própria casa. Por questões que não cabem aqui comentar. Como auxiliar? É muita perda, né? Nossa, olha aí. É um caso bem... Você veja, aquilo que eu falei da depressão situacional, né? Várias situações, né? Ela pode, sim, ter desenvolvido um quadro depressivo. Se fechar e ser trancando e ser trancando, né? Aí, é caso, seria interessante conduzir essa pessoa, né? Pra um atendimento, né? Entendeu? Não sei se já foi, se já levaram. Se ela tá medicada ou não. Ou se tem também um trabalho psicológico aí, né? Porque, nesse caso, seria mais poder conversar com essa pessoa. Porque não importa que ela tenha 80 anos, né? Ela precisa, de repente, ser escutada. Isso é aliviador, né? Então, velhinha, teria que fazer, né? De repente, dar uma investigada. Não sei o que já foi feito, né? Pra ajudá-la. E podemos, sim, pensar, né? Que ela tá desenvolvendo ou desenvolveu um quadro, né? Depressivo em função dessas situações aí. Se permanecer, vai arranjar uma doença, né? Ah, pode atacar a depressão que vai atacar o corpo. Isso é muito interessante, né, Leia? As pessoas se darem conta, entendeu? De que, assim, ó... É importante a gente fazer... A gente não faz exames, né? No AIS, preventivo. Também dá uma... Fazer uma visita, né? Ao psicólogo, à psicóloga, Pra fazer uma avaliação, né? Do seu lado psicológico. Aí, nós estamos quebrando preconceito. Por que você vai no ginecologista e não vai no psicólogo? Fazer uma consulta, uma avaliação, né? Isso é prevenção. Não é verdade? E quebrar preconceito. Porque eu não tenho que procurar psicóloga Só quando eu estou sofrendo. Exatamente. Eu estou com dor. Eu posso procurar psicóloga também como preventivo Para não chegar, né? A um transtorno de ansiedade, a uma depressão. Isso precisa ser... Abrir, né? Desconstruir preconceito. Não tem que ir lá porque eu estou sofrendo, Porque eu estou... Porque eu cabelo meu relacionamento. Vai lá fazer uma... Tá tudo ótimo comigo, né? Mas vai lá, né? Fazer uma avaliação. Como faz o exame ginecológico, né? Como o exame cardíaco, os homens, as mulheres. Quer dizer, é isso que precisa começar a se conscientizar, né? Que é também uma forma de quebrar preconceito E olhar, cuidar da saúde mental também, né? Não só do físico. Porque a mente ataca o corpo. E o corpo ataca a mente. Essa do dentista foi bem legal. Porque tu vai no dentista para prevenir, né? Para prevenir, para tu não ter, né? O psicólogo também tem que ir para isso, né? Ontem eu me lembrei... Porque ontem eu fui no dentista, né? Não tinha nada nos dentistas. Eu fui prevenir. Eu fui, né? Saber como é que eu estava. Você viu o que é interessante? É isso que nós precisamos fazer, né? É por isso que esse espaço aqui que você está dando É importante. Que nós temos que aprender o quê? Que nós não somos uma coisa só. Nós não somos só corpo. Nós somos vários departamentos. Nós somos uma família, eu. São vários membros que precisam do nosso cuidado. Não é verdade? Do cuidado da saúde sexual. Precisamos cuidar da saúde sexual, né? Fazer o preventivo. Precisamos visitar o nosso psicologista. Os homens, né? Fazer visita, né? Urologista. Mas olha o preconceito, né? E quantos homens aí perdem a vida por não visitar, não é verdade? E muitas vezes também morre de infarto ABC porque não vai fazer uma consulta com o psicólogo. Fica ali segurando. Quantos homens eu já atendi, né? Que teve, né? Que conseguiu sobreviver ao infarto e que falava pra mim que vivia assim, louco de vontade de chorar mas não podia chorar, não conseguia chorar trancado porque chorar, ele aprendeu que chorar era sinal de fraqueza. Não podia chorar. Então, e aquilo vai explodindo, né? Porque você sabe, tem essas diferenciações de gênero, né? O homem é forte, a mulher é frágil, né? A mulher chora e o homem bate. E se complica, né? Porque a morte também por infarto e ABC com os homens é complicadíssimo. E muitas vezes por falta de buscar, por preconceito, né? Por buscar junto fazer o preventivo. Nós estamos falando hoje de prevenção. Nós precisamos criar a cultura da prevenção, né? Porque também não temos essa cultura. Olha, já tá no fim da picada que vai lá resolver a situação. É que nem relacionamento, né? Tá no fim do pico, né? Normalmente chega, né? Eu trabalho com terapia de casal. Quando já tá assim, não tem... Olha, tá quase pra... Se desligar, tá na UTI, né? Entendeu? Então, também é interessante casal, né? E buscar ajuda, fazer uma consulta, o casal, né? Como nós estamos, o que podemos melhorar. Isso é muito legal. Porque muitas vezes você vai consultar e não precisa nem fazer o tratamento de psicoterapia. Você vai chegar e falar, não, tá tudo bem. Então, vamos seguir, entendeu? Ou não. Olha, vamos sugerir. Eu acho que seria interessante você iniciar um tratamento psicoterapico, né? Pra ver isso e aquilo outro. Porque remédio não dá conta, né, Leia? Remédio não dá conta de comportamento. Remédio não dá conta de problemas emocionais. Exatamente. Aqui, ó. A Silvia Moraes, querida amiga da Rádio Manaus, da nossa comunidade, ela comenta, né? Vamos ver a tua orientação. Eu fiquei com ansiedade pós-Covid. Há três anos eu vivo com isso. Ela tem que procurar auxílio, né? O SUS tá aí. Ela não tem nem o diagnóstico, né? Que tipo de ansiedade. Porque, como eu falei, transtorno de ansiedade, a doença, ela tem vários tipos. É o TOC, por exemplo, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, nós temos aí o pânico, né? Então, são vários tipos também de transtorno de ansiedade, né? Então, nós temos que saber se ela já procurou, né? Ajuda. Quem deu esse diagnóstico, tem que procurar ajuda. Tem que ter um diagnóstico, assim, legal. Que tipo de ansiedade para fazer o tratamento, né? É isso aí. Vamos lá. Agora eu vou falar aqui também na prevenção também, como prevenir, né? A ansiedade e a prevenção. Ainda tenho mais perguntas. Então, vamos lá. Para aí. Inclusive, são... Que bom, né? A audiência está ótima. Muito obrigada. Isso é como o pessoal aqui. As pessoas estão mudando. As pessoas estão procurando ajuda. As pessoas estão sabendo o que estão sentindo, né? Estão se analisando, né? Então, isso é muito importante. A Adriana, deixa eu ver quem é que fala aqui, antes da Adriana. Não, a Vera Lúcia já falou. Adriana, né? É, já que você falou da raiva contida, outras emoções contidas pode-se dizer que isso, nos dias de hoje, se descobriu vários cânceres. E nos séculos passados, que se morria cedo, sem diagnóstico. Será que as doenças psicossomáticas deixavam as pessoas vulneráveis? e morriam sem saber o motivo? Com certeza. Olha aí, ó. Você vê? Porque você veja, ó. Sim, né? Porque nós estamos evoluindo, e é isso que eu te falei. Imagina, né? A gente pensar em saúde mental, lá atrás. Um surto psicótico fazia o quê? Interna, exclui a pessoa. Lembra? A época dos hospitais psiquiátricos, né? Que hoje a gente está assim, né? Ante-manicônio, porque era um terror, né? Está que nem as prisões. Joga lá e deixa lá e não se resolve a questão, né? É a mesma coisa, né? Lembra? Tanto que nós estamos evoluindo, né? Nós estamos evoluindo. Tanto que até prolongar mais, né? A nossa idade madura, né? A terceira idade, né? Estamos indo, né? Conseguindo chegar até sempre. Graças a essa evolução. E a saúde mental está aí, né? A gente tem que evoluir nesse aspecto. Porque, gente, você veja, até hoje nós estamos aí, em 2024, nós estamos aí engatinhando nesse aspecto, né? Então, as emoções, é isso daí. Elas eram interpretadas de outra maneira, né? Tinha até aquela coisa de espiritismo, né? Vamos exorcizar, porque a pessoa está tendo uma crise, crise de raiva, mas era a entidade que entrava na pessoa e a pessoa quebrava toda a casa, né? E a pessoa estava tendo um surto de raiva ali, né? Então, quer dizer, estamos evoluindo, né, Adriana? E vamos tomar, né? Continuar evoluindo, assim, de uma forma integral, né? Trabalhar tanto a medicina como a psicologia também, né? Aham. Aqui tem a... Muito obrigada pela pergunta. Isso. Muito obrigada pela participação de todas vocês. Alinda, nós precisamos aprender a nos cuidar integralmente, na idade adulta, quando não aprendemos a dizer isso na infância. e sobre isso que se trata a educação para o amor próprio? Olha aí... Exatamente, né? Porque a criança, né? A educação para o amor próprio, ela ensina que a criança a se relacionar consigo mesmo por inteiro, né? Essa é a minha proposta. A educação para o amor próprio é ensinar a criança a se relacionar com ela inteira, né? Ensinar ela a se relacionar com o eu mental, com o eu emocional, com o eu sexualidade, né? Falar sobre, né? Ensinar, né? O eu tecnológico, né, gente? Até lidar com a tecnologia, nós temos que ensinar as crianças, porque o que vai virar isso, né? Né? Se a criança chega na adolescência, mata o avô porque o avô tirou o celular dele, olha só a situação. Então, tem que ter disciplina nisso também, né? O eu social, quer dizer, são vários, né, gente? Nós somos uma família de eu, né? De partes, que nós temos... Os pais têm que estar preparados para ensinar isso para as crianças. Porque se o pai também não evoluir, né? Não se preparar, como é que ele vai educar a criança de uma forma integral? E a proposta é essa. A criança aprende o que ela vivencia, o que ela vai estar aprendendo e vai trazer para a idade adulta. Imagina uma criança desde pequenininha aprender ali a meditar quando ela sentir que ela está ficando ansiosa, muito acelerada, ensinar ela a meditar, coisa mais linda, né? Ela vai chegar na vida adulta e vai meditar quando ela perceber que ela está ansiosa, angustiada. Ela vai sentar ali, né? Vai analisar. Ensinar ela a pensar, né? Sobre o que ela está sentindo, identificar as emoções, ela identificar que ela está com medo real ou medo imaginário. Porque a diferença do medo real para a ansiedade é o medo imaginário. Porque a imaginação gera ansiedade. Eu fico aqui sentada imaginando o pior. O que vai ser do meu futuro? A ansiedade está muito ligada ao futuro. Que futuro que nós temos? O que nós sabemos do futuro? É verdade. O dia de hoje, o presente. Hoje, né? Agora, tem gente que vive no futuro e fica numa ansiedade do cão. Por quê? O que você sabe do futuro? Olha aí o que aconteceu com a gente. O que a gente ia imaginar um negócio desse? E muitos vivem lá no passado, no sentimento de culpa. Porque se arrepende do que fez ou deixou de fazer. Mas não vive o presente. Então, nós temos que aprender a viver o presente. Linda, muito obrigada pela pergunta. É isso aí mesmo. É muito pertinente. Nós temos que educar para o amor próprio. Porque quanto mais eu me conhecer por inteira, aprender a lidar com várias partes de mim, mais eu vou o quê? Desenvolver amor próprio. Bem diferente do que a gente aprende. A gente só aprende o quê? Você tem que estudar, tem que saber bem matemática, português, tirar 10 e tudo. Não é isso? Se forma, casa, compra casa e é daí. Faz o que mais? Aí entra uma crise de ansiedade, entra uma crise de depressão porque se frustrou, não conseguiu lidar com a frustração. Não é verdade? A namorada não me convidou para ir no aniversário, eu pego o carro, passo em cima dela, que acabou de ver, acabou de acontecer isso. Foi assim. Aí é raiva. O que está por trás disso? Loucura, né? Rosana Lima. Mas o que está por trás disso? Qual é a história desse rapaz? Aí é que é a grande questão. Ele chegou na onde? No pico, que agora já era, sacou? Mas não poderia ter trabalhado isso? Porque se a gente for ver a história desse sujeito, a gente vai entender por que ele fez isso. Exatamente. Isso que é importante. Fora as brigas no trânsito, é que a gente está vivendo aí, e as pessoas sacam a arma e matam a outra pessoa que está discutindo, que a gente está vivendo aí política, que ensinam isso, que ensinaram isso. Então, a Rosana Lima, que diz assim, minha mãe, hoje com 80 anos, após a pandemia, teve uma crise de pânico. na sequência, desenvolveu uma depressão de ocasião. E foi através da doença do estômago que descobrimos a doença psíquica. Ela já estava fazendo alguma coisa no estômago, com dor de estômago, certo? Enfim. Muito obrigada, né, por esse relato. A família procurou direitinho o que tinha que ser feito. Você vê que é importante? Ao invés de levar ela só no endocrinologista, e morreu. Dá remédio, dá remédio para o estômago. Tá, mas e aí? Tem o outro, é o geral, aí fica ali no estômago e a outra coisa está consumindo ela. Exatamente. Muito interessante, muito obrigada, Rosana, por essa ilustração. A Rosana. Obrigada, Rosana, pela colaboração. Jocicleide, o choro sem motivo pode ser sinal de algum problema psicológico? Sou mãe de dois e só cuido em casa. Às vezes me sinto sufocada e começo a chorar. Tá estafada, né? Tem que fazer uma avaliação, né? Deve estar estressada. Não é verdade? Não está aguentando mais, né? Precisa dar uma passadinha no psicólogo para fazer uma consulta, como eu falei, né? Para analisar mais profundamente se está no estado de estresse muito alto, o que precisa fazer para diminuir, como administrar melhor, né? Porque tem tudo isso, né? O tempo, né? Como distribuir o seu tempo, né? Ela tem que ter qualidade de vida, né? O tempo dela. Esse vai ser o tempo da casa, esse vai ser o tempo dos filhos e esse aqui vai ser o meu. É gestão do tempo, né? Porque nós temos que aprender a fazer gestão do tempo, como temos que aprender a fazer gestão dos eus. Como é que eu vou cuidar do eu mental? Como é que eu vou cuidar do eu emocional? Como é que eu vou cuidar do eu sexual, do eu financeiro, do eu profissional, eu mulher? Olha os quantos eu, eu esposa, eu mãe, eu executiva, e assim, eu tenho que saber, aprender a fazer gestão. Não é brincadeira, não, mas nós não fomos treinados para isso. Mas nós temos que começar a treinar. É o autocuidado integral. Não adianta eu ficar só... Olha, eu sempre falo, eu quero ver o dia que eu vou ver as pessoas falando alegremente que estão indo fazer terapia, como eu vejo as pessoas falarem que estão indo para a academia. Malhar o corpo. tem que malhar o músculo também, né? Tem que malhar o cérebro, né? Não é? Porque só isso aqui é complicado, não é isso? Vai lá e só... Não é só o corpo. Tem também malhar outras áreas da vida que é no treinamento. Pensamento, o cérebro. A Catherine volta aqui e diz assim, e aquela vontade louca de chorar e não conseguir, o que fazer? Olha aí, ó. Por que, né? Que tem vontade de chorar e não chora? Tem a ver com a história infantil. Como eu falei, né? Quantos homens, especialmente homens, né? São fortes, não podem chorar, né? Chegaram, assim, situações horríveis devido a essa dificuldade de chorar. Então, e tem que buscar ajuda até para aprender a chorar, porque, gente, chorar é sinal de saúde mental. Né? Porque nós somos humanos. Então, é super normal, é aliviador chorar. porque não tem como a gente estar aqui sem problemas, né? Eu sempre falo, gente, você não quer ter problema? Vai para o cemitério. Porque nós estamos aqui e nós temos que ter capacidade de administrar os problemas, né, Leia? Cada um tem os seus. Então, assim, nós temos que aprender a administrar os problemas, porque senão são os problemas que vão acabar com a gente. Então, nós temos que aprender a fazer a gestão dos problemas. E não chorar, né? No meu ponto de vista, é falta de saúde mental. Tem que, sim, buscar ajuda até para aprender a se libertar, né? a deixar sair. Exatamente. A Jocicleide volta aqui e diz assim, sou realizada como mãe e esposa, mas sinto uma pressão por não ter profissão. Sempre tento estudar para concursos e faço planejamento. Começo, mas não consigo concluir. Planejo muito e não consigo concluir o planejado. Olha aí, por que que não consegue concluir, né? Jocicleide, vou te passar aqui o endereço da Néa e você vai lá, talvez com uma conversa você já resolve tudo isso. Não é mesmo? É, porque tem que entender por que que ela se auto-sabota, né? Por que que ela não fecha o círculo? Leia, e como é que estão as perguntas aí? Vamos falar sobre a prevenção? Depois a gente abre as novas perguntas? Sim, vamos encerrar, tá? Deixa eu avisar aqui o pessoal, tá? Depois a gente continua. Isso, vamos encerrar um pouquinho por aqui que ela vai agora chegar no ponto, né, do nosso... Isso. Da nossa live. Isso. Ou prevenir a depressão. Aí. Isso, aí depois a gente abre de novo com as perguntas, né? Sim. Vamos lá. Então, vamos lá. Existem, né, hábitos simples, né, que podem ajudar a prevenir a depressão e melhorar a qualidade de vida. Por exemplo, o estilo de vida, né? Ter uma dieta equilibrada, praticar atividade física regularmente, evitar o consumo de álcool, não usar drogas, né, ilícitas, diminuir doses diárias de cafeína, ter uma rotina, né, regular de sono, como eu falei, né, fazer aqueles exames, até os exames preventivos, né, como também fazer o exame preventivo, né, psíquico. Isso são formas, hábitos, né, que auxiliam muito na prevenção, né? Como também atividades prazerosas também auxiliam muito na prevenção, como, por exemplo, né, ler, aprender coisas novas, ter hobbies, né, viajar, né, e se divertir, manter a cabeça ativa e ocupada, né, com pensamentos positivos, relacionamentos saudáveis, né, gente, também é o preventivo, né, contra a depressão. Outras atividades também que é preventivo é meditar, né, é porque a meditação, ela ativa áreas do cérebro, né, ligadas à felicidade. E também ela é uma arma importante contra ansiedade e depressão. No YouTube tem vários tipos, né, de meditação guiada, que também é interessante começar a aprender a fazer esse tipo de meditação, tanto, né, pra ansiedade como pra depressão. Ajuda a afastar os pensamentos negativos, né, e dedicar mais tempo a fazer coisa do que se gosta. Como isso é importante, né, gente, buscar o prazer, né? E também pode aumentar, né, e ajudar a aumentar a energia e a concentração, ó, né? Mas em momentos bons, que certamente vão melhorar o estado de espírito, né? Então, você veja aqui, assim, ó, esse tipo de preventivo que eu falei aqui, resumidamente, é o autocuidado, né? O autocuidado é prevenção. Não é verdade? Então, eu estou prevenindo, né, pra não chegar na doença em si. Tanto que tem hoje uma psicologia chamada psicologia positiva, né, ela é novinha, acho que ela deve ter uns 15 anos, ela está sendo muito falada, né, a psicologia positiva, porque ela sugere o quê? A prevenção. Vamos prevenir. Por que que eu vou, né, esperar adoecer pra depois tratar a doença? Não é muito mais saudável prevenir pra não ter que chegar a esse ponto de adoecer e ter que tratar a doença. Porque somos nós que fizemos, fazemos a doença, né? Então, né... Olha o modo de vida. Né, nós somos, é aquela coisa, se você parava a observar, a nossa cultura é autodestrutiva, ensina a gente a se destruir. Não é verdade? Não ensina a gente a se construir. É só crítica, né, rejeição, humilhação, pancadaria, nada de diálogo, é isso que a gente aprendeu. Então, o que que acontece? Eu chego na idade adulta me autodestruindo, me autossabotando, né, sem o mínimo de amor próprio. Por quê? Uma pessoa que não tem um caso de amor consigo mesma, o que que ela vai fazer com ela? Ela vai se punir o tempo todo, né? E é o que nós estamos assistindo aí, né, gente? O abuso de substâncias, né, alto e outras drogas, relacionamentos tóxicos, tudo isso, assim, nada, né, de boa qualidade de vida, né? Então, nós estamos falando aqui, quer prevenir, né, esses tipos de doença, e muitas outras, né, não só depressão ou transtorno de ansiedade, tem que rever a sua qualidade de vida, né? O que que você está fazendo com você? Mas, porém, né, Léa, pra gente praticar o autocuidado, obviamente que, como eu acabei de falar, né, nós precisamos ter amor próprio, né? Nós precisamos ter um caso de amor pra gente, porque saúde e amor próprio, como eu te falei, estão interligados. Olha que coisa interessante. E estão interligados de várias maneiras. Por exemplo, ter um senso de amor e cuidado por si mesmo, muitas vezes, leva a hábitos saudáveis, né? Os hábitos saudáveis que eu acabei de falar, né, quem é que vai tentar malhar, né? Eu tenho que pensar um pouco em mim, na minha saúde, né? Também física, no meu futuro, né, do envelhecimento, eu vou lá malhar, né? Vou fazer caminhada, vou sair do sedentarismo. Então, já, né, eu tô pensando em mim, não só no outro, né, como a nossa educação ensina, pensa no outro e abandona você. Então, assim, ó, ter algo saudável, né, que eu acabei de falar, como a dieta equilibrada, exercícios regulares, meditação, né, buscar a terapia, né? Enfim, ter cuidado com a saúde, saúde integral, né, Leia? É saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, saúde sexual. Tem, né? Dar tempo pra si, né? Aquilo que a gente tava falando antes, né? Exatamente, né? A diversão, sair, passear, né? Ir pro sol, tirar o sapato, caminhar na terra. Aquele momento, aquelas horas, é de você, né? Momento de amor próprio. Isso, exatamente. É autocuidado, né? Fazer coisas que você gosta. Não só ficar pensando no outro, agradando o outro, fazendo pro outro, porque a nossa cultura ensina a você cuidar do outro, né? Nós somos ótimos cuidadores, né? Mas, peraí, e você cuida de você, né? Tanto que você vê o preconceito em torno do amor próprio, né? Não é narcisismo, não é individualismo, né? Não, isso aí não tem nada a ver com amor próprio. Então, você veja, quando a gente fala de cuidar da própria saúde sexual, né? Gente, quantas doenças sexualmente transmissíveis estão contaminando mulheres, homens, né? Gerando, assim, doenças terríveis. E aí? Não vai se proteger? Tá ciente do que tá rolando aí? Não vai usar camisinha? Eu tenho que ter, também, pensar na minha saúde sexual. Você concorda? E não sair por aí, né? Uma vida promista, eu não me protejo, vou me lançando. Como você disse, é responsabilidade minha, né? Não foi Deus que quis assim. Eu saí, transei com caras em camisinha, agora tô com HIV. Ah, foi Deus que quis assim? Não, né? Você não se cuidou. Então, olha a importância, né? De várias saúdes. Não é só saúde física, né? Tem também saúde sexual, espiritual e assim mais. E é intelectual. Não, Léa? Também. Então, é verdade, existe. Então, Léa, por isso que eu afirmo, né? De novo, que amor próprio pode ajudar a prevenir depressão. Entendeu? Olha a liga. Porque quanto mais eu me amo, mais eu me cuido, mais eu o quê? Fico longe, né? De grandes doenças que estão aí, de grandes problemas que eu mesmo posso gerar comigo. Por isso a importância de ter um caso de amor comigo, né? Então, você veja a importância do amor próprio, né? Então, você veja que o amor próprio, né? Ele envolve uma aceitação, né? E valorização de si mesmo. O que cria uma base sólida, né? Para lidar com desafios emocionais e psicológicos. Então, veja, quando você tem amor próprio, é mais provável que reconheça seu valor, tá? Mesmo diante de dificuldades ou críticas. O que pode reduzir o sentimento de inadequação e desesperança, que são comuns na depressão. A desesperança é muito comum na depressão. Culpa também, né? Culpa não? Claro, claro. Com certeza. Porque às vezes a gente não faz o que está pensando em fazer por culpa de deixar as outras pessoas, né? Perfeito. Eu tenho... Uma vez eu fui para Machu Picchu, meus filhos já eram grandinhos, mas não eram tão bebês. E eu perdi... Era uma semana que nós íamos ficar. Eu perdi dois dias de Machu Picchu porque eu estava com culpa. Eu tive que trabalhar minha culpa lá. Culpa de tê-los deixado, de ter deixado o escritório. Eu organizei tudo. Tinha gente para levar as crianças na escola, tinha gente para buscar as crianças da escola. Eu organizei tudo. E eu perdi, mesmo assim, com culpa, porque eu era mãe, eu tinha que estar lá. Você viu? Viu que coisa séria? Um exemplo. Aí eu te pergunto. É, vai ter exemplo. Aí eu te pergunto. Tem remédio? Tem remédio para isso? Para sentimento de culpa? Tem. Tem remédio, né? Qual é o remédio? Para sentimento de culpa? Ah, se autoconhecer, ver exatamente, procurar o amor próprio, ter a autoestima, ver que os filhos não são teus, né? Eles... Percebe? Não é uma evolução? Um autoconhecimento é importante. Saber lidar, né? Porque você vai pegar... Eu vou tomar um antidepressivo porque eu estou sentindo, né? Esse desconforto que a culpa gera. Tomar um antidepressivo. não resolve nada, né? Não resolve nada. Vai continuar lendo. Só te faz dormir, meu. Perfeito. A tua colocação. Acorda, o problema está lá. Entendeu? É isso aí. Só cala a boca do corpo. Cala a boca. Cala a boca. Esse é o recado jociclente, tá? Vamos lá. Vamos fazer o que a Nea disse aqui. E vá lá, ó. Instagram. Arroba Nea Tauil. Ou então família eu. Qualquer um dos dois, você fala com ela. Tenho mais perguntas. Posso começar? Não, deixa eu só concluir aqui. Rapidinho. Eu só vou falar o seguinte, ó. Aqui eu vou dar agora algumas maneiras específicas, né? Pelas quais o amor próprio pode ajudar a prevenir depressão. Olha por que ele pode prevenir. Redução da autocrítica, né? O amor próprio diminui a autocrítica exagerada, né? Que é um fator de risco para a depressão. Imagina você o tempo todo se criticando, né? Então, em vez de se culpar, olha aí, ó. Ou depreciar você mesma, né? Uma pessoa com amor próprio, ela tem que ser mais compassiva consigo mesma. E isso previne depressão. Olha só. O caso de amor consigo mesma. Conexões positivas, né? Pessoas que se valorizam, elas tendem a buscar e manter relacionamento saudável, né? O que contribui, né? Para um suporte social positivo. Um fator importante na prevenção da depressão. Olha aí. Conexões positivas. Então, isso aí, em resumo, o amor próprio, ele cria uma base, né? Ela é emocional que fortalece a pessoa contra fatores de risco, né? Para a depressão. Promevendo, né? Uma vida integral mais equilibrada. Então, gente, praticar amor próprio, né? É um processo. Tudo aquilo ali que vocês viram, praticar amor próprio, né? Sim. E outras atividades que eu vou falar agora. Então, praticar amor próprio é um processo contínuo, tá? É para sempre, né? E ele envolve cultivar hábitos. Ó, amor próprio envolve, né? Praticar amor próprio envolve cultivar hábitos e atitudes que reforçam, né, gente? O respeito e o cuidado consigo mesmo. Então, por isso, né, Leia? Eu publiquei um livro digital chamado Ame-se. Olha aqui, ó. Ah, que legal! Guia Prático para Platicar Amor Próprio. Esse aqui é um guia... Quanto que você lançou? Foi em maio. Ele é, na verdade, um e-book, né? Ele é um livro digital. Esse aqui é o único exemplar físico que eu tenho. E eu fiz um e-book digital com o quê? Chama Ame-se, Guia para Praticar Amor Próprio como Girassol. Ele é um guia, tá? É para ajudar as pessoas a praticar amor próprio, né? Como Girassol. Porque veja que o Girassol está sempre buscando a direção do sol, né? Ali a metáfora, vocês vão entender por que que eu quis dizer, né? Praticar Amor Próprio como Girassol. Porque ele foi inspirado também nessa natureza resiliente do Girassol. Ele é um guia, né? Ele é essencial para construir uma base sólida de amor próprio, né? Com seus preciosos elementos. Autoestima, autorespeito, autoconfiança. Então, nesse guia, né? Ame-se, né? Irão encontrar, né? Aprender maneiras de práticas de desenvolver e fortalecer o amor próprio. Então, assim, ó. É uma linguagem apolhedora, né? Atividades práticas, né? Esse guia, ele é indicado para todas as pessoas, né? Que estão em busca de saúde, né? Saúde integral, toda a saúde que eu falei. Então, assim, e lembrando, né, gente, que não existe, né, saúde sem saúde integral. Então, né? Ele também é indicado para os pais, né? Que desejam, né? Educar seus filhos com a educação para o amor próprio. Que eu ensino também como, né? Educar os filhos para o amor próprio. Porque ao ensinar os princípios, né? De amor próprio, usando a metáfora do girassol. Os pais podem oferecer às crianças e aos adolescentes ferramentas, né? Essenciais para navegarem, né? Pelos desafios da vida com confiança e resiliência. Então, né? Enfim, né? É um guia indicado para todas e todos, né? Que buscam pela saúde integral se protegendo não apenas contra a depressão. Mas também contra variados tipos de doenças, né? Inclusive relacionamentos tóxicos. Então, olha, o guia, tá? Vou fazer minha publicidade aqui, né, Léo? O guia, ele está à venda, tá? Na plataforma Hotmart. A Hotmart é uma plataforma, é a maior plataforma da América Latina. Que ela só vende produtos digitais. Que é livros, né? Digital e cursos. Que você recebe diretamente do teu e-mail, né? Todo esse material. É só você entrar no link, acessar, comprar seguramente. Que você vai receber todo o material, o livro, né? Que é o e-book, né? Na forma digital, imediatamente. Então, você, para comprar esse livro, quem tiver interesse de comprar, né? E começar a praticar amor próprio agora, né? É só entrar no site do Movimento Social Família Eu. Que é o www.familiaeu.com.br É, clica ali na loja, né? Entrar na loja, no link da loja. E ali você já pode comprar o seu livro Amice, né? O seu livro digital Amice. Que já vai entrar direto na plataforma da Hotmart. E ali você vai saber como efetuar a sua compra. Então, gente, né? Vamos aí amar cada vez mais. Tem um caso de amor com a gente, né, Leia? Porque isso daí é protetivo. Amor próprio é protetivo. Agora podemos abrir para as perguntas. Só um pouquinho. O site é famíliaeu, www.familiaeu, né? Tudo juntinho ali. Famíliaeu.com.br Ah, tá. Vou botar aqui na nossa sala. Ai, obrigada. .com.br Aí você entra no site, ó. É isso aí, Leia. E aí você acessa o link da loja e você já compra o seu livro digital Amice, né? Guia para praticar amor próprio como estudante. Aí. É isso aí. Várias pessoas que estão aqui no nosso bate-papo, né? Que se interessaram. Sempre é bom se amar, né? Então, vão lá. Vão lá. O importante é se amar. Só se amando que a gente pode amar o outro. Perfeito. Saúde mental, né? O que é saúde mental, né, Leia? É o bem-estar comigo e com os outros. Aqui a Katrin. A Katrin dizendo. É isso mesmo, Katrin. Vamos curtir a live e compartilhar. A live maravilhosa. Esta live não é igual. Né, a sua fama de falar já é uma injeção e estímulo para o autocuidado e conhecimento. Parabéns. É isso aí. Que lindo. Obrigada. Amei. A linda fala aqui. Se não aprendermos a nos cuidar de forma integral, por exemplo, tendo apenas uma visão material da vida, podemos ter depressão? Uh, certamente. Obrigada pela pergunta. É como nós falamos, né? Não dá para olhar só para um lado da vida, né? Não adianta só focar no profissional, focar só no financeiro, né? Tem outros, né? Outros lados para a gente focar. Porque como nós somos um todo, não somos uma coisa só, e aquilo que eu falei, nós temos que saber fazer a gestão dos nossos eus, eu tenho que cuidar um pouquinho de cada um. Porque aquele eu que eu deixo rejeitado, abandonado, é ele que vai complicar a minha vida. Como no caso, por exemplo, eu deixo o eu mental, o eu emocional abandonado, eles vão chamar a minha atenção me levando à doença. Não é uma forma de chamar a minha atenção? Ô, você não está cuidando de mim. E aí, o que você vai fazer? E assim vai. Então, assim, a gente não adianta ter e ser, né? Integrar os dois. Aí fica uma delícia, né, Leia? Batalhar para isso, né? Fazer essa gestão integral dos nossos eus, da família eu. A Jociclade agradece, né? Toda a tua fala anterior, né? Que tu falaste em relação ao tempo, né? Ao tempo e se cuidar. Obrigada, né? Pela participação. A Verinha diz assim, Nea, por acaso, tu trouxe alguma técnica de relaxamento para acalmar a mente? Meditar, né? A Verinha está perguntando, se tu trouxe alguma técnica de relaxamento para acalmar a mente? Já falasse na meditação, né? É, a meditação é uma delas e outras que eu falei, que você pode encontrar aqui no livro, né? Amse. Aqui eu tenho várias técnicas, várias sugestões para você trabalhar, né? A mente para te proteger, né? Não só da ansiedade, depressão, mas também de outras doenças, entendeu? E a técnica da meditação também, né? Como tu está falando, eu também sugiro aqui no livro, ela é muito interessante. E tem várias técnicas, né? Ah, como que eu faço para aprender a meditar? No próprio YouTube também tem técnicas de meditação orientada, que ajuda muito a acalmar a mente, né? Como o próprio exercício físico também, né, Verinha? Que a Verinha está danada aí no exercício físico dela, né, Verinha? Também ajuda ela a produzir os hormônios, endorfina, dopamina, serotonina. Eu quero, vou concluir, né? Naquela pessoa que a Verinha falou, 80 anos, né? Enfim, as perdas, né? Ela volta aqui e diz assim, ó, Pasme, né? Ela gostaria de ir a um psicólogo, mas ela comenta que não levam, acho que os familiares, né? Seria o caso de denunciar? A problemática só aumenta. Eu acho que se é caso de denunciar, tem que chamar, como é que chama aquilo? Da família, né? Se a gente pegar o Estatuto do Idoso, né? Isso aí é um caso de abandono. E segundo o Estatuto do Idoso, né? Nós podemos denunciar. Para que tomem, sim, os familiares tomem a providência. Porque ela está, né? Olha aí. Ela dizendo, né? Ela está gritando, né? Socorro. Ela diz que ajuda. Ela diz que ajuda, né? Então. E nós temos aí o Estatuto do Idoso, né, Verinha? Dá para a gente denunciar sim, e aí eles vão tomar a providência, né? Para poder forçar, né? Ou intimar os familiares a cuidarem dessa senhora, né? Que está precisando de ajuda. Isso é muito sério, né, gente? Muito sério, né? Sério demais. Porque a família não está dando o devido valor, né? É. Tem que denunciar. Tem casos assim que a gente tem que denunciar. Para fazer o quê? É uma forma de ajudar, né? Sim. Denunciando. Como o caso de criança, né? Que a gente vê crianças sendo abusadas sexualmente, apanhando e assim, não vão fazer nada. Sim. Vão ficar olhando. O caso que a gente vê marido batendo em mulher, uma ocasião, eu tive, né? Não estão criando aí várias técnicas, né? Para socorro, né? Estou presa, socorro, não sei o quê, né? Então, nós temos que... É justamente para denunciar, né? Foi-se o tempo, né? Que é aquela coisa, né? Entre marido e mulher não se mete a colher, né? Foi-se o tempo. Foi-se o tempo. Olha onde está chegando aí, né? Imagina, o cara passar acima da mulher três vezes o carro. É verdade. Esse dos abusos, eu tive... Eu via, né? O cara chegava em casa de tarde, sei lá o que ele fazia, dava-lhe pau na mulher e no filho. Daí eu... Isso aconteceu duas vezes, na terceira eu desci e fui falar com o zelador do prédio do lado. O que acontece? Por que uma mulher chora e uma criança... Não, não acontece nada. Mas você não ouve? Eu estou ouvindo e moro no edifício do lado? Eu estou assistindo televisão e a mulher apanhando? Não, não tem nada aqui. E eu disse, ah, então tá bom. Telefonei para uma assistente social, ela me explicou de tudo direitinho o que eu tinha que fazer. Fisto me acredita que se mudar no dia seguinte, o homem zelador foi avisar. Claro. Daí não deu para acontecer nada. Daí eu disse para a minha filha, né? E ela disse, daí, mãe, vieram aí? Devem ter vindo, mas a mulher foi apanhar no outro lugar. Sacou? Você viu o machismo? Você viu o machismo protegendo? Claro, o machismo. Entendeu? Então, assim, eu também denuncio. Eu denuncio, não quero nem saber. O que eu vejo, na minha frente, não fica. O que eu denuncio de maus-tatos de animais, você não faz ideia. Eu já fui várias vezes no Ministério Público. Porque se a gente faz bem, ó, conversa com a pessoa, conversa com o zinho, não resolve, nós temos que ir com o Ministério Público. Eu já fui várias vezes e denuncio mesmo. Porque eu acho que faz parte, né? Não podemos fingir que não estou vendo nada. Está do meu lado. O que é isso? Até os animais têm hoje proteção. Os idosos têm proteção. A criança tem proteção. O adolescente tem proteção. Nós temos que usar as leis. Se não, nunca nós... Para que serve a lei? Vai enfeitar, né? Agora nós temos que denunciar. Então, é como você fez. Eu faço muito isso também. Eu não sou monivente, sabe? Nem surda, nem cega. Porque, sabe, é adoecedor, né? É adoecedor. E tem muita gente que convivente com isso, né? E muitas pessoas têm receio, porque tem que dar o nome, tem que dar o endereço, né? E muitas vezes a pessoa que a gente reclama, né? O bandido, vamos dizer assim. O acusado. Fica sabendo de onde tu mora e aonde tu, né? Como é o teu nome. Mas eu não tive medo. Eu não tive medo. Mas dá para fazer denúncia anônima também. Dá para fazer denúncia anônima. Dá. Inclusive, já fiz também com relação a idoso. Entendeu? De deixar a coitadinha abandonada, sabe? Podre. Não faz nada. Eu denunciei e foram lá. Bateram lá e resolveram a situação. Então, assim, entende? A gente tem que se informar de como agir, como proceder. E também a gente ficar protegida, entendeu? Tem várias maneiras de fazer. Né? Então, tem que buscar informação. Quer ajudar? Vai se informar. Como é que eu posso fazer? Até que ponto eu vou me envolver? O que que pode, né? Porque tem casos que, às vezes, você vai ter que partir de frente. É. Tem casos que, às vezes, você vai ter que partir para bater de frente. Outros, não. Você pode fazer a denúncia anônima. Cada caso é um caso. Mas o que que é importante? É não ficar acreditando que só, né? Que eu só tenho que dar meu nome. Eu vou ter que aparecer. Não necessariamente. Então, é importante, né? Você procurar se informar. Eu quero fazer uma denúncia. Como eu posso fazer? Como eu estou sabendo que tem uma criança sendo abusada sexualmente. Liga lá no 190 e vai buscando as informações que... Para poder ajudar, né? É uma forma de ajudar, né? É da gente se ajudar. Você não viu como os homens se ajudam? Viu que beleza? É. As mulheres também precisam se ajudar, né? Mais união entre as mulheres, né? Menos inveja e mais união, né? Para a gente também poder juntar forças, né? Porque tem essa união dos homens, né, Léia? E as mulheres precisam também se juntar. Eles estão muito unidos. E as mulheres são desunidas. Exatamente. Muito. Precisamos virar essa chave, né? Exatamente. A Verinha diz assim, gosto sempre da participação da Neia. Quanto aprendizado. É isso aí. Ela tem que voltar mais seguido. A Verinha... A Verinha continua e diz assim, né? Deixo uma boa parte da minha ansiedade e estresse na academia. Me faz um bem danado. Meu exame de glicose e outros melhoraram muito. É isso aí. E desejo um sucesso. Desejo um sucesso com o teu livro. É isso aí. Obrigada. Obrigada. Maravilha. Você vê como é importante, né? A gente se cuidar, né? Você viu o que ela disse? Claro que, né? Se eu tenho... A gente... Não tem como a gente não se estressar. Mas eu tenho que fazer o quê? Lidar com esse estresse, né? Liberar esse estresse, né? Aprender técnicas para aliviar o estresse. Porque o estresse, ele libera muito cortisol no corpo. E aí você acaba o quê? Ficando o sistema imunológico fragilizado. Então, eu tenho que combater com hormônios do prazer. Por exemplo, a serotonina, a dopamina, a endorfina. Que muitas maneiras, né? Meditando, praticando exercício físico. Fazendo coisas que te dão prazer. Porque você também libera esse tipo de hormônio. Que é o hormônio da saúde, né? O hormônio do prazer. Então, é isso que a gente tem que entender, né? Que a gente pode, sim, combater o estresse. Que é um grande gerador de depressão. E você viu que a gente pode fazer muitas coisas para prevenir depressão, né? Com certeza. E a primeira delas é começar a se amar profundamente. Ter um caso de amor consigo mesmo. Para conseguir mudar hábitos, né, Lé? Porque é difícil, né, Lé? Eu fumei durante 20 anos da minha vida. Eu só consegui parar de fumar quando eu comecei a me amar. Sabe? Profundamente, assim, viver, assim, o que é o amor próprio mesmo? Se eu conseguir deixar o cigarro. Você veja. E é um vício lascado, né? Não é fácil deixar o cigarro. É um vício complicadíssimo. Mas é um exemplo, né, de amor próprio. Porque eu sei que ele vai acabar comigo. Ele tem um lado prazeroso, mas tem um lado destrutivo, não é assim? Quantas coisas, né? Comer demais, por exemplo, né? Desregradamente, né? Ah, eu compenso a minha tristeza comendo. Ah, meu amor, o que vai acontecer? Então, você veja que tudo tem que ter, né, o caminho do meio, o equilíbrio, né? Buscar pelo equilíbrio, né? Acho que esse é o nosso objetivo, né? Nós estamos aqui fazendo isso, né? Treinar pra isso, né? Buscar o equilíbrio. E eu só posso buscar alguma coisa de bom pra mim, né, quando eu parar de me auto-sabotar. Quando eu parar de me odiar. Quando eu parar de, né, de não gostar de mim. E aí eu vou fazer alguma coisa boa pra mim. Não é verdade? Não é assim que a gente faz com o que a gente gosta? Vai lá, manda flores, dá beijinho, né? Lava, passa, borde, cozinha. E pra gente? Tem que fazer a mesma coisa, né? Primeiro eu. Pra poder estar bem, pra cuidar do outro. Verdade. Essa é a nossa querida Néa Taúil. Que veio falar conosco hoje sobre depressão. E como podemos evitá-la? Como podemos, né, prevenir. Prevenir. Aí a palavra. Quero agradecer, né, a toda a audiência que esteve aqui conosco. Mais uma vez, né, quem está nos conhecendo, quero pedir pra quem está nos conhecendo pela primeira vez, enviar um pix, né, pra nossa rádio Manaua. Tá lá em cima, pixdamanaua, arroba gmail.com Fazer a sua inscrição lá no nosso canal do YouTube e dar o like, tá? É muito importante pra nós, pra gente começar a ser remunerados, né? O canal ser remunerado. Então, o financiamento é muito importante pra nós mantermos a nossa rádio no ar. A inscrição também é muito importante. E aqui, então, fica o meu agradecimento a todos vocês as perguntas que fizeram, que foram ótimas, né, Néa? As perguntas foram ótimas, né? Muito legal, muito bom. Passo pra ti, então. Já me despeço de você. Um bom final de tarde, um bom fim de semana. Tomara que amanhã faça sol. Parece que vai ter cuidado. Pelo menos não vai chover. E vamos programar alguma coisa pra setembro, quem sabe, né? Quem sabe você vem uma vez por mês, né? Você tem uma audiência boa aqui, né? Que bom! Vai ser? Ah, perfeito. Combinado. Fechadíssimo, ó. Não vou ficar tanto tempo sem aparecer, né, Léia? Isso. Agora vamos aproveitar, né? Com certeza. Correr pra empatar. Então, hoje é 23 de agosto, mas lá pra última semana de setembro, a gente combina. Vá pensando num tema, né, pra ajudar essa mulherada aí. Tá bom? Perfeito. Combinadíssimo. Querida, muito obrigada. Você sabe que eu amo estar aqui, né? E agora é a possibilidade de estar uma vez por mês. Então, melhor ainda. Porque esse aqui é o espaço da informação, né? E o canal que tá crescendo, né? Horizonte é um programa maravilhoso também, que só cresce, né, Léia? Você sabe que eu amo estar aqui com você. Audiência, pessoas fiéis. Muito obrigada a todos. De todas as perguntas, a participação, a presença. Olha, eu sou imensamente grata mesmo. E vamos juntos, né, Léia? Fazer um mundo melhor, né? Começar a partir da gente, poder melhorar cada vez mais a nossa vida, o nosso entorno e o mundo todo, né? Porque o mundo todo tá precisando de amor próprio, gerador de amor, né, Léia? Então, muito obrigada, tá bom? Também tenha uma boa tarde, final de tarde. Um lindo dia de semana. Com muito sol, de preferência.